O rico acervo de recortes de jornais e revistas e de fotos mostra uma carreira com participações nas principais maratonas e corridas no Brasil e no mundo. Já correu maratonas em Nova Iorque, em Chicago, em Londres, em Berlim. A estreia de Carlos Alberto Campolina, mais conhecido por Ben, em maratonas foi em Buenos Aires. Fez os 42 quilômetros em 2 horas e 56 minutos, mas ainda não era profissional, quando tinha apenas 24 anos. Aos 25, iniciou a carreira, a qual levou até os 35 anos de idade. Hoje, aos 50, mora em Pato Branco e continua firme. Mesmo com 50 anos, a gente tem disposição para mesmo estar trabalhando, acordar cedo, fazer uma média de 10, 12 quilômetros por dia, entendeu? E ir para o serviço. Para ele, correr faz bem para a vida e para o relacionamento social. Quem não pratica esportes, geralmente a pessoa acorda irritada, acorda xingando as pessoas. Então, eu aconselho as pessoas a fazerem isso. Logo que acordar de manhã, qualquer trabalhador faz uma caminhada, faz uma corrida, vem aqui no largo, conversa com as pessoas. É bom praticar esportes. Nos últimos dias, o atleta tem intensificado os treinamentos para duas competições importantes. São Silvestre, no dia 31 de dezembro, e a Maratona de Berlim, na Alemanha, em setembro do ano que vem. Ele já representou Pato Branco no ano passado na São Silvestre, corrida que disputou 21 vezes. Este ano vai para a 22ª participação. Mas, para isso, precisa de apoio. Diz que vai visitar o comércio e conta com a ajuda de todos. Qualquer valor ajuda a gente. Mas, para Berlim, que eu quero correr a Maratona de Berlim, vai ser a terceira vez. Se tudo der certo, eu quero representar Pato Branco nessa Maratona de Berlim. E, para a Maratona de Berlim, eu convoco todo o comércio de Pato Branco. Eu quero visitar as lojas, conversar com o empresário sobre a trajetória da gente. E passar a minha experiência para as pessoas, conversando olho no olho. Mostrar minha proposta, ver se eu consigo um apoio para poder participar dessa Maratona.